Nibus Highline TSI 2020 modelo 2021 em leilão na Freitas Leiloeiro. Gente, olha só que carro lindo, muito bonito, olha só o conjunto ótico desse carro. É sinistro, recuperado pela Porto Seguro. Sinistro de alargamento, funcionando e em ótimo estado de conservação. Bom de pneu, olha só o interior. Acabamento interno de altíssimo padrão, câmbio automático. E agora pira, pira nesse painel. Olha que painel futurístico, gente. Sensacional. E o principal, um pouco mais de 31 mil quilômetros rodados. Dá uma olhada lá. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa oportunidade. E se você quiser dar o seu lance, é só você acessar o nosso site. www.freitasleiloeiro.com.br Freitas Leiloeiro, bate o martelo por um bom negócio.